Nesse vídeo eu vou te mostrar o melhor e o mais completo guia de Vayne que você vai ver na sua vida. Eu sou o meu caposquebrou e a minha missão aqui é fazer você subir de elo. Bora pro vídeo. Bom, se você gosta de League of Legends, quer aprender mais sobre o jogo que é subir de elo, me segue no Instagram, aqui em cima, na esquerda, arroba meucaposquebrou. Também deixa o like no vídeo pra me dar uma moral, porque esse vídeo deu trabalho pra fazer, deu muito trabalho pra fazer, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos, tá? Pra você aprender mais sobre League of Legends. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Quem sou eu? Eu sou o meu caposquebrou, brazer. Eu jogo desde a Season 3, tá? Desde 2003 eu jogo aí League of Legends, beleza? Já consegui pegar Mestre e Grão Mestre, tá? Diversas e diversas vezes, tudo bem? E sempre, sempre ou na grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, eu estava jogando de Vayne, tá? Eu jogo de Vayne desde que eu comecei a jogar, desde lá da Season 3 e até eu chegar no Mestre, no Grão Mestre. Calguei aí bastante, foi uma longa caminhada, beleza? Então, eu sei um pouquinho do que eu tô falando, beleza? Sem falar nisso, além disso, né? Além do eu ter conseguido o Mestre e o Grão Mestre, eu também consegui chegar no ranking 1 de Vayne de acordo com o site LoL Skill, beleza? Consegui estar ranqueado entre a melhor Vayne do mundo, tá? De acordo com o site LoL Skill, ele estava ranqueado como a melhor Vayne do mundo. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de crédito aqui pra estar falando do campeão. Bom, vou começar aqui falando sobre as habilidades da Vayne, tá? Caso você já saiba, já esteja um pouco familiarizado aí com a campeã, com a Vayne, tá? Fica aí ainda, porque eu também vou te falar alguns insightzinhos sobre as habilidades, o que você pode fazer pra ter uma eficiência melhor com o boneco, beleza? Com o campeão, se você preferir. Tudo bem? Então, bora aqui. Vamos começar com a passiva. A passiva dela, quando você está se movendo em direção ao campeão, você ganha 30 de bônus de move speed, tá? De velocidade de movimento, tá? Ela é importante pra você dar aquele chase, beleza? Você correr atrás daquele campeão, tá? Na lane phase, por exemplo, você está prestes, falta um auto-ataque pro cara morrer, você sabe que você tem essa velocidade de movimento a mais, então você vai conseguir dar aquele último auto-ataque, beleza? Então, é uma passiva bem legal. Bom, o Q dela, tá? É essa habilidade que vocês vão ver agora, tá? É esse dashzinho pro lado, esse rolamento, o tumble que ela dá pro lado, tá? E é muito eficiente pra você estar desviando das habilidades, beleza? Pode ser um Q da Morgana, o Q do Trash, tá? É muito eficiente pra você desviar das habilidades, tanto na lane phase, quanto na machine fight, tá? Então, é interessante você salvar essa habilidade pra estar desviando de outras habilidades, de outras skill shots. Tudo bem? Ela é muito boa porque ela é simplesmente um dash que você pode usar pro lado ou pro outro, tá? Pra estar desviando. Além disso, depois que você termina o rolamento, você ganha um bônus de ataque extra, tá? Que depende também de quanto AD você tem, tudo bem? O W dela, Silver Bolts, que vocês estão vendo aí, quando você dá 3 hits, tá? No campeão adversário, você dá esse Silver Bolts, né? Esses dardos aí, que eles explodem e dão um dano baseado na vida máxima do campeão, e o dano é True Damage, é dano real, tá? Então não tem defesa contra isso, beleza? Ele é dano verdadeiro, tá? Você vai tirar a porcentagem, é baseado na porcentagem de vida máxima, tá? E não a vida que o campeão está, é baseado em porcentagem de vida máxima que o campeão está, beleza? Então dá um dano do caramba, e é eficiente demais contra tanques. Então você, esses dardos são muito eficientes contra Rammus, contra um Shogar, tá? Que ele acaba estacando muito HP. Que mais? Contra, talvez um Malkai, um Nautilus, um Malfight. Esses campeões que costumam buildar mais defesa, e também tem bastante HP, ela é muito eficiente. O E dela é o Condem, ou Condenar, como vocês vão ver aqui agora, tá? Ela empurra o campeão pra trás, tá? Pra longe dela, beleza? E se ele colidir com uma parede, ele fica stunado durante 1 segundo e meio, tá? Aqui não tá mostrando 1 segundo e meio, mas é 1 segundo e meio o tempo que ele fica stunado. E é um stun bem longo, tá? 1 segundo e meio é bastante tempo, beleza? Então você pode combinar, você pode fazer uma brincadeira aí com o Flash, se posicionar melhor no Flash e conseguir dar um stun no cara, beleza? Então é uma habilidade bem eficiente. Ela tem o cooldown alto, tá? Ela, acho que fica entre 15 e 16 o cooldown dela no começo do jogo, tá? Mas como não é uma habilidade que você maximiza, você vai ter esse cooldown alto ao longo do jogo, tá? Ela é a habilidade que gasta mais mana da Vayne, tá? Então você não pode ficar spamando, é diferente do Tambo, né? Do Q, você não pode ficar spamando o E durante a Lane Phase, diferente do Rolamento, que é o Q, que você pode estar usando mais vezes, tudo bem? Bom, chegamos na Ultimate da Vayne, o R, tá? Hora Final, Final Hour, se você preferir em inglês, tá? Que ela ganha um bônus de AD, ela ganha um bônus de ataque, é... dano de ataque, tudo bem? Além disso, ela ganha invisibilidade quando ela dá o Tambo, quando ela dá o Q, quando ela dá o Rolamento, tá? Ela ganha uma invisibilidade durante 1 segundinho, mas se você ataca antes desse 1 segundo acabar, tá? Você já é revelado, beleza? E, além disso, você ganha mais Move Speed, tá? Você ganha uma velocidade de movimento aqui, ó, adicional, na Caçadora Noturna, que é a passiva, ou seja, depois, quando você liga o R, quando você tá com o R ligado, você tem uma Move Speed maior quando você estiver correndo em direção ao campeão inimigo, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ela funciona, tá? Dei o R aqui, dei não, o cara deu, beleza? Ela deu o Tambo, fica invisível, beleza? O resto funciona normal, ela só tem mais AD, fica invisível e ganha mais Move Speed na passiva. Bom, como vocês viram aqui nas habilidades da Vayne, ela não é um campeão muito forte na Lane Phase e na fase de rotas, e por quê? Primeiro, ela não tem um range muito alto, o range dela não é baixo também, é um range normal, tá? Se você for ver campeões como o AMF, Miss Fortune, Tristana no level 1 também tem esse range, quem mais que tem esse range? O Twitch, sem a ult, ele também tem esse range, a Kaice acho que tem até menos range, tá? O problema em si da Vayne não é o range, o range dela é até que ok, não é um range alto, mas também não é um range baixo, tá? O problema maior da Vayne é que, primeiro, os stats dela, ela não tem muita armor, ela não tem muita armadura, tá? Então isso dificulta bastante a lane phase dela, e o mais importante é que ela não tem Clear Wave, tá? Ela não tem habilidades em área pra limpar a wave, pra limpar os minions, pra ter ataque em área pra atacar mais minions, tá? E isso impede muito que ela consiga empurrar a lane, ela não tem poder de push, de push, de empurrar a lane, de matar minions rápido pra empurrar a lane em direção à torre oposta, tá? Ela não tem esse poder de push sozinha, é muito fraco, beleza? Então isso faz com que ela tome muita pressão na lane phase, tá? Porque geralmente na lane phase, quem acaba tendo maior quantidade de minions, quem consegue empurrar a wave, quem acaba tendo maior quantidade de minions, acaba tendo a vantagem na lane phase. Então isso dificulta demais a lane phase. Mas à medida que ela vai fechando itens, à medida que ela vai ficando mais forte, fechando dois, três itens, cara, aí chega o spike dela, ela vai ficando muito forte, e daí pra cima é só vitória, é só alegria, tá? Então a Vayne até eu fechar dois itens, três itens, ela não é tão forte assim, tá? Mas depois que fechou dois, três itens, cara, é melhor o time inimigo correr que o boneco é brabíssimo. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Bom, vamos às runas, tá? O que que eu uso pra Vayne? A galera perguntou, pô, que runa é boa pra Vayne? O que que eu faço? Vamos lá, eu vou mostrar aqui as runas pra vocês. Então as runas, vamos lá. Você vai usar sempre precisão pra Vayne, dificilmente você vai usar qualquer uma das outras, tá? Precisão, pressione no ataque, tá? Ritmo fatal, não é bom, não é interessante. A agilidade nos pés, você até podia usar antes, antes do nerf, nerfaram ela muito pesado, ela tinha um life shield legal, mas agora ela não tem mais esse roubo de vida na life shield, ela não tem mais esse roubo de vida, então tá bem fraco. E conquistador não tem como, é muito ruim, demora muito pra você estacar, pra você pegar stack máxima, tá? Sem contar que em campeões com range, né, com ataque à distância, a cura é menor, tá? A cura que o conquistador dá. Então não é interessante, pressione no ataque, é a única runa praticamente que você pode pegar. Aqui a gente tem alguma outra opção. Essa runa aqui, a presença de espírito, você não vai pegar, tá? Nunca. Aqui você pode escolher um pouco mais, entre cura excessiva, ou você pode pegar o triunfo. O triunfo eu acho interessante, principalmente na lane phase, porque ele te dá aquela vida a mais, quando você tá numa troca, você pegou uma kill, ou pegou uma assistência, ele te dá aquele, ó, restaura 12% de vida perdida, tá? Então é bem interessante, você tá prestes a morrer, você tem essa restauração de vida, você acaba ficando vivo por um ignite, ou qualquer outra coisa. Então é bem interessante, eu gosto bastante do triunfo, mas se você quiser pegar também a cura excessiva, é bem interessante também, que ela dá um shieldzinho extra, tá? Depois que você tá com a vida máxima, você ganha um shield, um escudozinho a mais, no excesso de cura que você tem. Então é bem interessante também, o que eu particularmente prefiro é o triunfo, tá? Nessa aqui, na terceira linha aqui, você vai escolher a lenda, tá? Que, deixa eu ver o nome completo, lenda e espontaneidade, tá? Que vai te dar mais ataque speed, tá? Você podia pegar o life shield? Podia. Só que o que acontece? Quando você não pega a espontaneidade, que te dá mais velocidade de ataque, seu ataque speed não fica tão legal, e vem em um campeão que escala muito bem com o ataque speed, por causa do W dela, né? O Dardos de Prata, tá? O Silver Bolts, que ela dá True Damage, então ela escala muito bem com o ataque speed, então eu acho bem mais interessante você pegar o ataque speed, e você vai ver também na build dela, que ela já vai ter o life shield, então não é tão importante assim esse life shield. Beleza? aqui na última linha aqui, você vai escolher o golpe de misericórdia, tá? Os outros dois, eles não são tão eficientes quanto, tá? O golpe de misericórdia aqui acaba dando um pouquinho mais de dano, então pode pegar o golpe de misericórdia tranquilo. Beleza? A gente vai aqui na segunda aba, a gente pode pegar calçados mágicos, que ele vai, você vai ganhar uma bota, tá? Aos 12 minutos, caso você não pegue nenhuma kill e nenhuma assiste, caso você pegue kills e assiste, a cada baixa ela vai diminuir em 45 segundos, aqui tá escrito ali, 45 segundos a menos pra você receber essa bota. Beleza? Então é bom porque, como vem o campeão mais late game, você já não tem que comprar a bota, você já não tem que gastar o gold com a bota, já te ajuda um pouquinho a você chegar no seu power spike mais cedo, então isso é muito bom. Sem contar que ela, botas levemente mágicas concedem um adicional de 10 de velocidade de movimento, tá? Então isso também é muito interessante pra você, tem aquela move speed extra que comba muito bem com a passiva dela, e quando a ult tá ligada ela ganha mais move speed ainda, então é bem interessante você ter as botas. Aqui eu prefiro pegar o entrega de biscoito, né? Biscoito delivery, né? Que chega aí de sedex via happy, né? Você ligou pro iFood e chegou o biscoito. Foda! Aqui a gente vai na última aba, você vai pegar velocidade de movimento, velocidade de movimento, desculpa, velocidade de ataque, pra você ter aquela ataque speed extra. Aqui você vai pegar força adaptativa, tá? Porque a gente não precisa de armadura e nem de resistência mágica, é muito melhor você pegar uma força. E aqui na última, que é mais defesa, né? A gente pode pegar armadura, resistência ou vida. Tá? É mais interessante você pegar armadura, porque na botlane praticamente sempre você vai estar jogando contra um AD, que vai te dar dano AD de armadura. Você precisa de armadura pra sobreviver ao dano AD. Então essas são as funas que eu uso e que eu recomendo também você a estar usando pra Vayne. Bom, vamos lá pra build da Vayne. O que será que você builda pra Vayne? Vamos lá. A gente tem algumas opções aqui. Quase sempre, pra eu dizer 90% dos jogos, você vai estar buildando a espada do rei de primeiro item. Tudo bem? A espada do rei é esse item aqui. Tá? Quase sempre. Tá? Se você tá em dúvida em qual item, eu vou te dar uma build opcional também, é uma build de crítico, que eu gostei bastante. Mas se você estiver na dúvida do que fazer, faz a build de espada do rei, que não tem erro. Ela é, cara, sempre dá certo. Beleza? Não tem muito erro. Tá? Então, depois da espada do rei, você vai ter algumas opções. O que você pode fazer? Vamos criar dois blocos aqui. Pra gente mostrar as duas opções. Você pode fazer a Guinsoo, tá? O que que eu sugiro, quando eu sugiro que você faça a Guinsoo? A Guinsoo, ela é importante quando você estiver jogando contra tanques. Então, você tá jogando contra um Rammus, você tá jogando contra um Malphite, você tá jogando contra um Maokai, você tá jogando contra campeões mais tanques, tá? É bem interessante você fazer a Guinsoo de segundo item, porque ela vai te dar um Power Spike muito bom, tá? Junto com o Dardos de Prata, né? O W da Vayne. Vai dar muito dano, vai dar muito True Damage, dano real. Tá? Então, é bem interessante pra você potencializar aí o dano da Vayne no W. Beleza? Agora, a outra opção que eu ia falar pra vocês é fazer uma Dança Arena Fantasma, tá? E quando eu faço a Dança Arena Fantasma, você me pergunta, e eu lhe respondo, ó, pequeno gafanhoto, jovem viewer, que está assistindo esse vídeo, você faz a PD, a Phantom Dancer, a Dança Arena Fantasma, quando você está contra um campeão que tem o Burst Damage, por exemplo, ele tem um Zed, ele dá aquele Burst Damage, Burst Damage é aquela explosão de dano em você, em questão de segundos, muito rápido, tá? Contra um Zed, contra um Talon, contra talvez uma LeBlanc, tá? E quando não tem muito tanque lá, quando você tem uma, é... você não precisa buildar tanto dano, tanto True Damage assim, você não precisa estar tão preparado contra tanques, tá? Você pode buildar de segundo item, logo, a Phantom Dancer, a Dança Arena Fantasma. Beleza? Aí aqui eu já vou terminar a build da Dança Arena pra gente ficar mais rápido. Depois da Dança Arena você pode ir direto pra build de crítico, tá? Então você pode fazer uma build de crítico, você pode fazer... Fez a Espada do Rei, tá? Vamos deixar na ordem. Fez a Espada do Rei, depois fez a Dança Arena Fantasma, fez o Gume do Infinito, e aí você pode partir talvez pra um pouquinho mais de Attack Speed, se você preferir, se você sentir que seu Attack Speed ainda não tá o suficiente, você pode fazer um pouquinho mais de Attack Speed, ou dependendo, você pode fazer também uma BT, beleza? Pra ter um Lifesteal mais legal, pra ter aquele... aquele dano e mais Lifesteal legal, beleza? Que é muito importante também você deita por sangue quando você tá contra... Quando você tá contra campeões que tem aquele Burst Damage alto, tá? É bem legal, tá? E por último item, é... A gente tem uma série de opções. O que a gente pode fazer? A gente... Depende contra o que você tá jogando. Então vamos lá. Se você tá jogando contra campeões que tem... Os campeões que tem bastante CC, que eles tem aquele Snare, por exemplo, uma Morgana tem um Snare, você tá jogando contra uma Lux, que também tem um Snare, você tá jogando contra um Maokai, talvez, que tem aquele Enraizar, uma Zaira, sabe? Campeões que tem bastante CC. Tudo bem? Uma Ashe, que também tem a Uchi, tá? Então é interessante você tá fazendo uma QSS, beleza? você pode tá buildando aqui a QSS e depois fechar com a Cimitarra, tudo bem? Você pode fazer esse item. Se você estiver jogando contra muito campeão AD, também você pode até acabar fazendo a própria... a própria... o próprio Anjo Guardião, tá? Você vai ter aquele... você pode buildar o Cronômetro primeiro, né? Pra evitar tomar aquele Burst Damage e depois pode fazer o Anjo Guardião, tá? Por último item. Só que essa build aqui tem um detalhe, eu não... essa build não é interessante você buildar penetração de armadura. Por quê? Porque nessa build seria mais interessante, porque nessa que a gente tá jogando contra a Tanque, tá? Se você tá precisando buildar penetração de armadura, a Lash Whisper, né? O Último Sussurro, eu não aconselho você a fazer essa build. Por quê? Porque essa build aqui não é tanto contra tanques, tá? Ela é mais... você vai ter um Burst Damage maior, você vai tá mais dano em pouco tempo, tá? Você vai ter uma... um... um... sustenho... sustenho não, você vai ter uma survivability, tipo, você vai sobreviver mais na fight, você não vai ser explodido tão rápido por conta da Phantom Dancer e da BT também, que te ajuda a ter um bastante Life Shield, tá? Agora, vamos supor que você tá jogando contra vários tanques, tá? O interessante seria você fazer essa build aqui, Esfada do Rei, depois... Ah, eu esqueci da bota aqui, né? A bota aqui, você vai fazer bota de acordo. De Attack Speed, você pode fazer a bota de Attack Speed, sempre pode fazer a bota de Attack Speed, não tem nenhum problema. Agora, se tá jogando contra um time full AD, você pode fazer também a bota de armadura, tá? Sem nenhum problema, você pode tá fazendo a bota de armadura, que ela vai te dar um pouquinho mais de sustenho aí, ela vai te dar um pouquinho mais de defesa, beleza? Você vai conseguir sobreviver um pouquinho mais com a bota de armadura, mas tá em dúvida, pode fazer a bota de Attack Speed, que não tem erro, beleza? Agora sim, voltamos para a build aqui superior, que tinha contra os tanques, tá? Você pode também, a bota, pode fazer a bota de Attack Speed, sem nenhum problema, beleza? A partir daqui, você pode fazer a Phantom Dancer, tá? Depois disso, fez a Phantom Dancer, tá? E aí, depois, depende do que você quer. Vamos supor que você já buildou esses itens, e ainda tá muito difícil dar dano na front line dos caras, tá? Na linha de frente deles, eles ainda tão muito tanque, você não tá conseguindo dar muito dano. Aí, você pode também, tá fazendo a Last Whisper, O último sussurro, aí, vê o último sussurro que fica de acordo com o que você precisa, esse aqui é o Corta Cura, né? Ele diminui a quantidade de cura que os campeões recebem, esse aqui vai dar mais dano, vai ter mais penetração de armadura, tudo bem? Então, você vê o que fica melhor de acordo com a situação do game que você tá jogando. Você pode buildar esse item, mas caso você consiga, já esteja com esses itens, já tá dando um dano legal, tá dando um dano bacana, a gente pode ampliar esse dano. Como é que a gente faz isso? A gente pega, builda um Gume do Infinito, tá? E se você, e de novo, se você tiver, se depois do Gume do Infinito, você tiver precisando de uma Last Whisper, você build a Last Whisper, beleza? Não esquece disso. Agora, eu tô indo pra um caso que você não precisa Last Whisper, não precisa desse último sussurro. Se você não precisa, aí a gente tem duas opções aqui. Assim como a build de baixo, você pode buildar, tanto a QSS, né? a Cimitarra, tá? Pra você ter aquele counter de CC, né? Caso você esteja jogando contra muito CC, tá? Você dá aquela QSS, que já dá aquela counterada, show de bola, beleza? Você não fica imune a CC, passou desodorante, beleza? Pegou a QSS, beleza? Passou desodorante, não tem mais CC, tá? Ou, se você tá mais de boa, não tem tanto CC, você tá ficando, posicionando bem na fight, não tá com tantos problemas em relação a CC dos caras, tá? Você pode estar buildando também aqui a sedenta por sangue, beleza? Que vai ter um life shield legal, vai te dar mais dano, tá? Vai te dar 80 de ataque de dano, e te dar um life shield muito legal, além de um shieldzinho extra, quando você tá com a vida cheia, e continua tendo life shield, beleza? Então é bem interessante essa build aqui contra tanques, lembrando sempre da Lash Whisper que eu falei, não esquece, menininho, menininha, não esquece que eu falei que você pode buildar a Lash Whisper aqui, dependendo de como tiver o game, tudo bem? A terceira e última build que eu queria mostrar pra vocês, é a build de crítico, é uma build que eu tenho testado, tá? E quando é que ela vai funcionar? Ela só, única e exclusivamente, eu aconselho você fazer, quando você estiver jogando contra times papel, tá? Que não tem muita defesa, não tem muita armadura, não tem um tanque lá, tá? Você pode testar essa build, testa essa build, e me fala o que você achou aqui nos comentários, tudo bem? Então a build, ela funciona da seguinte maneira, a gente vai buildar itens de crítico e attack speed, tá? Pra ficar um combo legal, então como eu disse antes também, só contra time papel, time que não tem muita armadura, não tem muita defesa, tá? Porque essa build também, a gente não vai buildar a Lash Whisper, tá? E vai ser um burst damage, você vai dar muito dano rápido, beleza? Então vamos lá. Ela começa aqui com o storm razer, lembrando sempre, a botinha é de attack speed, tá? A botinha de velocidade de ataque, de attack speed, tudo bem? Então a gente começou aqui com o storm razer, tá? Depois do storm razer, a gente pode partir pra um item de crítico e attack speed, tá? E aí o que eu aconselho você a fazer é o canhão comegante, tudo bem? Que aí a gente vai ter um range legal, tá? E vai dar o slowzinho pra conseguir correr atrás do cara, sem contar que ele também dá attack speed pra você, tá? Então você vai ter o range, vai ter o slow pra correr atrás do cara, que comba com a passiva da Vênus, vai ter uma move speed muito alta, e o cara vai estar muito do slow, então você vai conseguir dar aquele chase no cara, além de ter um dano bem alto, tá? Por conta do crítico. Depois disso, você pode fazer a Infinity Edge, tá? Pra você ficar com um crítico legal, tá? Fechou esses três itens, você já vai estar com um dano bacana. Esses três itens, você fechou, você vai ter um power spark muito grande, você vai estar com um dano muito bacana, tá? Depois desses três itens aí, você pode ir pra uma BT, tá? Bloodthirster, Bloodthirsty, tá? Que é a sedenta por sangue, você vai ter um life shield legal, vai ter um sustain legal, e vai aumentar muito o seu dano, tá? E por último, aí, de novo, vai variar um pouquinho do que você precisa. Tá jogando contra muito CC? Cara, você pode buildar a QSS, beleza? Faz uma QSS, pra você ficar mais safe, tá? Pra você não ter problemas contra tanque, aqui, a Bloodthirster tá aqui, você pode buildar a QSS, pra você não ter problemas contra CC, tá? Você dá aquela counterada no CC, beleza? Ou, também, de repente, você pode até fazer uma GA, tá? Se você estiver tendo mais dificuldades, grandes dificuldades aí, contra campeões, AD, você tá morrendo muito, pode até fazer uma GA de último item, tá? Detalhe importante é que GA, você reparou aqui que GA, eu não faço GA à toa, né? Eu não vou fazer GA segundo item, GA terceiro item, GA é último item, ou penúltimo item, tipo, e olha lá, GA não é pra você fazer, GA é anjo guardião, tá? Guardian Angel, que vem do inglês, beleza? Então, não é pra você fazer GA segundo, terceiro item não, meu amiguinho, tá? Não faz isso, senão só ficar sem dano, vai ser inútil, beleza? Então não faça GA segundo, terceiro item, ele fica mais pro final, de preferência, último item, tudo bem? E essas são as builds de Vayne. Bom, vamos lá para as mecânicas do boneco, da Vayne, da moça, da Lady, aqui, dona Vayne, beleza? Quais são as mecânicas da Vayne? Bom, primeiro o auto-ataque básico aqui dela, tá? Você vai ter o Silver Bolt, depois de três auto-ataques, beleza? O que é legal fazer com ela? Auto-ataque e tumble, tá? Que você reseta o auto-ataque. Isso é a parte mais importante, se você joga de Vayne, se você já jogou de Vayne alguma vez na vida, você sabe que depois do auto-ataque, você dá o tumble, principalmente quando você está no começo, você não tem tanto ataque speed igual agora, tá? Você deu o auto-ataque, você dá o tumble, depois que deu o auto-ataque, tá? Assim, ó, tá? Você já reseta, seu auto-ataque vai sair muito mais rápido, tá? Depois que você tem muito ataque speed, ele acaba não sendo tão mais rápido, tá? Mas no começo do game, principalmente quando você não tem ataque speed, é muito eficiente você resetar o auto-ataque com o Q, tá? Isso é o básico. Se você chega próximo a uma parede, às vezes é eficiente, tá? Você está aqui próximo a uma parede, você dá o auto-ataque, depois dá o tumble direto, ó, ele vai resetar na hora, tá? Não foi, não saiu tão bom agora, ó, ele sai na hora, tudo bem, ó, calma aí, deixa eu resetar meu Q, opa, ele sai na hora, vocês viram aqui? De novo, ele sai na hora, o auto-ataque, se você estiver próximo a parede. Como é que você pode usar isso na lane phase? Então, depende se você está trocando aqui com o cara, o cara está aqui, você tem um cara aqui, você vai trocar com ele, você já dá a cabeçada na parede, você vai ganhar, buf, na parede, tá? Que você reseta o seu auto-ataque muito rápido, beleza? Também pode usar aqui, nessa brush, está trocando aqui com o cara, beleza? Já dá a cabeçada aqui nessa parede, pode usar nessa também, enfim, procure, use a sua criatividade nessa parede também, está trocando aqui com o cara, você chega aqui pertinho da parede, o cara aparece aqui, você está trocando aqui com o cara, cabeçada na parede, que o seu auto-ataque vai resetar bem mais rápido. Com o E, o E da Vayne tem uma coisa interessante, então, vou dar dois auto-ataques aqui, já dou logo o terceiro com o E, que ele vai estourar a passiva da Silver Bolt, vai estourar a passiva do W da Vayne, então o interessante de você fazer isso, é, você pode fazer da seguinte maneira, dê auto-ataque, tumble, e já soltei o E, beleza? Então, auto-ataque, tumble, opa, aqui foi até rápido demais, então, auto-ataque, tumble, e já soltei o E, beleza? Auto-ataque, tumble, já soltei o E, auto-ataque, tumble, tá? Então você pode treinar isso também, aí nos seus jogos, nas suas partidas, tá? Pode também criar um custo game, pra você também ter melhor essa, essa noção, tá? Então auto-ataque, tumble, E, auto-ataque, tumble E, beleza? Até ficar crack, deve sair bem rápido, ó, auto-ataque, tumble, beleza? Essa é uma das mecânicas pra você estourar a passiva rápido, eu não aconselho você a fazer muito isso, principalmente na lane phase, porque o E gasta muita mana, tá? O E é o que gasta mais mana, um E, são três Qs, tá vendo? Tá? Então você tem que tomar cuidado de ficar fazendo isso, isso é geralmente quando você vai matar o target, tá? Faltando pouco HP pra ele morrer, tá? Então aí você vai usar esse tipo de, essa mecânica dela, beleza? Auto-ataque, tumble, e aí já solta o E. Tudo bem? O E também tem uma coisa interessante que você consegue reposicionar no flash, então eu dei o E e depois eu dei o flash, tá? Eu dou o E, ó, por exemplo, se eu for stunar o cara aqui, não vai, ele vai pra cá, tá? Só que aí eu reposiciono, eu dou o E primeiro, E primeiro, depois o flash, E primeiro, depois o flash, sai automático, tá vendo? Ó, entendeu? Opa, até saiu antes, tá? Eu posso, ó, stunar o cara aqui, ó, entendeu? Vou stunar aqui o Aronguejo, entenderam? Tá, então eu me reposiciono, tá? Pra stunar o cara na parede, beleza? E por que que é mais legal, por que que é interessante você fazer o E e depois o flash? Porque aí o cara não tem tempo de reação, agora, ó, se eu flechar e depois da U, ele pode flechar nesse momento, ó, flechei e depois, desculpa, flechei e depois da U, ele tem um intervalo de tempo que ele consegue flechar, agora se eu faço isso aqui, é bem menor, entenderam? Ó, de novo, fleche depois E, fleche depois E, sem contar que você ainda pode me desclicar, ó, fleche depois E, demora bem mais do que fazer isso aqui, ó, é bem mais rápido, beleza? Agora, a U, a hora final, você tem a invisibilidade quando você tá aqui, ó, tá? Você tem a invisibilidade, e uma coisa legal que eu costumo fazer bastante, deixa eu só acabar a U, uma coisa que eu costumo fazer bastante, pra eu não correr o risco de me desclicar às vezes, se eu cliquei aqui no target, vou clicar pra atacar, eu vou apertar o tambo, ó, que ele já começa a atacar de novo o target, então às vezes, ó, eu cliquei aqui e já dei o Q, ele continua atacando, quando eu tô com a ult ligada, o que que acontece? Eu tô atacando, eu dei o Q, ele para de atacar, por que que ele parou de atacar? Porque ele ficou invisível, e quando ele tá invisível, ele não vai atacar automaticamente, beleza? Então uma coisa legal também do Q, é que você não precisa, é, ficar clicando no target de novo, depois que você soltou a habilidade, ele já volta a atacar automaticamente, tudo bem? Uma coisa importante do final hour, que é a ult, você pode guardar ela, o tambo, pra ficar invisível, você pode guardar quando você tá no 1x1, então o que que muita gente faz? A pessoa dá a ult, e depois usa o tambo já, por exemplo, eu quero dar engage nesse cara aqui, quero dar engage nele, ele tá aqui, a pessoa já vai ó, ela já vai e já chega assim ó, já chega, desculpa, a pessoa já chega assim ó, ultou e já deu o tambo, tá? Ela já chega invisível, beleza, ela vai chegar invisível, efeito surpresa, isso é legal, só que uma coisa interessante também, é você usar o tambo depois, por que? Porque ele vai entrar em cooldown né, na hora, depois que você usou, depois que você fez isso aqui, ele entrou em cooldown, eu não posso usar, depois que eu dou um auto ataque, vai ter o cooldownzinho dele né, eu tirei os cooldowns agora, por isso que tá mais rápido, tá? Uma coisa interessante que você pode fazer é o seguinte, vamos supor que por exemplo, que eu estou aqui, e aí tem um Lucian ou alguém passando por aqui, vamos supor que esse Doom aqui, é um campeão inimigo que tá passando por aqui, em vez de eu já sair, e dar o tambo e o ult tambo, ult o que? Eu espero, olha o que que é mais legal, tá? Porque aí ele vai perder o foco de mim, ele não vai saber mais aonde eu tô, deixa só meu ult resetar, ó, o que é interessante ó, o Utei, saio atacando ele, dou o primeiro auto ataque, e depois o primeiro auto ataque eu dou o tambo, tá? Porque aí ele perde visão de mim, então ele tá passando aqui, você dá o ult, atacar, e depois você reseta, porque você ganha um auto ataque extra, porque você vai ser o efeito surpresa, primeiro, o efeito surpresa, ele não sabe que você tá aqui, você saiu, deu o auto ataque, depois resetou com o Q, tá? É diferente de eu sair direto com o Q, porque ó, se eu saio direto, eu não tenho mais o efeito de invisibilidade, tá? Agora, se eu saio, começo com o auto ataque, depois do Q, ele vai perder o target, ele vai perder o foco de mim, ele não vai saber mais aonde eu tô, beleza? Isso vai dificultar muito pra ele, pra ele tá ganhando o X1, tá? Pro X1, ou o duelo, enfim, seja na teamfight, ou seja no X1, tá? E vai dificultar bastante, pra ele conseguir te atacar, tudo bem? Bom, outra mecânica importante, que eu acho bem legal de citar, é o Q. O Q, ele só reseta, ó, ele tá em cooldown, tá? Eu não consigo usar o Q de novo, vou ter que ficar andando assim, ele só reseta depois que, eu dou o auto ataque, aí ele saiu do cooldown, tudo bem? Então, vamos supor que você tá dando chase, vamos supor que eu quero chegar nesse boneco aqui, tem um boneco aqui, criei um rapazinho aqui, ou um target, um menininho que tá aqui, tá? Vamos supor que eu quero chegar nesse cara aqui, tá? E eu estou longe, eu tô aqui bem longe, eu posso usar o Q pra chegar mais perto dele, né? Se eu chegar o Q, eu vou agilizar, vou chegar mais perto, só que eu não vou poder usar o Q de novo, então uma coisa interessante que eu faço bastante, é o seguinte, tá? Eu vou, tô seguindo o cara, dou o Q, dou o auto ataque a alguém pra resetar meu Q, já tenho o Q disponível de novo, assim eu vou chegar mais rápido, beleza? Então sempre que você for dar um chase, ou for fugir, tô fugindo de alguém, tô fugindo de alguém, dei o Q, resetei, dei o Q de novo, entendeu? Isso é muito eficiente pra você tanto correr atrás de alguém, quanto você fugir de alguém, beleza? Então é muito importante pra você conseguir usar o Q de novo, você dá um auto ataque rápido, volta, dá um auto ataque rápido, volta, dá um auto ataque rápido, volta, beleza? Isso é bem interessante também pra você tá fugindo dos seus targets. Outra coisa interessante é você usar, pra você dar chase em alguém, vamos supor que você queira chegar nesse cara aqui, é você utar pra ganhar mais move speed da passiva, tá? Ela é triplicada, sua move speed é triplicada quando você tá com a ult ligada, e tá correndo atrás de alguém, então é interessante também você utar, pra você ganhar mais move speed e correr atrás de alguém. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho da posicionamento, um pouquinho da mecânica em ação da Vayne, tá? Eu vou explicar aqui pra... Vou jogar a play, tá? Vou jogar a jogada, vocês dão uma olhada, depois a gente vai pausando pra ver o que aconteceu, tá? Vou dar play aqui, a gente vai assistindo, beleza? Tô aqui farmando, tô aqui de boa dando auto ataque, chegou o Hakan, tranquilo, vou kaitando, cara, vou correndo, beleza, vem no Mecanics, beleza, vou deixar a play até o final, pegar aqui no chogar, tranquilo, agora eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui na jogada. Bom, vamos lá, vou começar aqui explicando pra vocês como é que foi minha linha de pensamento aqui nessa teamfight, tá? Então eu tô aqui posicionado, eu tô tacando os minions, por que que eu tô tacando os minions? porque eu tô de guinço aqui, ó, vocês podem ver nos meus itens, tem uma guinço, tá? Então eu tô estacando a minha guinço, pra ficar com 6 stacks, pra ficar com o ataque speed legal, tá? E também pra eu conseguir ter a passiva da guinço, né, que me dá um ataque, meio que um ataque bônus na minha silver bolts, beleza? Eu tô aqui batendo, eu não tô indo direto, por que? O Hakan tá com a ult, tá? E ele quer chegar perto de mim, pra me dar aquele charmezinho dele, beleza? Então eu vou só correndo dele, eu não entro direto, agora sim eu ultei, e fiquei invisível, por que? Porque eu vi uma oportunidade boa aqui, ó, o NAR tá aqui, uma oportunidade boa de stunar ele na parede, tá? Stunei, continuei focando ele, beleza? Aqui eu demorei um pouquinho pra dar meu tumble, pra fugir da ult do NAR, mas acabou que ele não me stunou, não pegou na parede, vou finalizar o NAR? Não, vou trocar o target e vou focar o Shogar, tá? Fugir com o tumble, aproveitei o meu tumble, o dashzinho, pra fugir do knockup do Hakan, tá? E aí ficou um pouquinho mais fácil, tá? Pra atacar o Hakan, e depois pra finalizar o Shogar, aqui ó, você viu esse sidestepzinho, que eu vou um pouquinho pro lado, porque eu já sabia que ele ia lançar, a paradinha aí, o negócio no chão, tirar o knockup, tá? Então eu preferi, não tomar, beleza? Essa é uma das análises de posicionamento, vou te mostrar um pouquinho mais, da mecânica da Vayne, vamos lá, Maokai eu tô, tá? Essa ult vem as raízes aí, do Maokai, então o que eu tenho que fazer? Eu não posso tomar isso, então eu vou ficar atrás de alguém, beleza? Eu vou pra trás, viu? Fui pra trás de um dos meus companheiros aí, pra não ficar enraizado, beleza? O galho eu tô, tudo bem, foquei o target que tava mais perto, que no caso aqui é o Maokai, tudo bem? Vou focando ele, matamos. O Fizz pulou na teamfight, tá? Ele pulou, ele usou o E dele, o que que é importante, sempre que você tá numa teamfight, você tem que tomar cuidado com alguma habilidade específica de um campeão, então por exemplo, com o Zed, você tem que tomar cuidado com a ult dele, com o Fizz, você tem que tomar muito cuidado com o E dele, o E dele é muito chato, porque ele fica invulnerável, tá? Então, depois que o cooldown do E dele acaba, você tem que focar ele, você tem que matar ele o mais rápido possível, antes que o E dele volte, ele consiga fugir, e foi isso que a gente vai fazer agora, foi isso que eu fiz agora, acabou o E dele, eu já stunei ele, e já flechei pra matar ele logo, por que que eu flechei pra matar ele logo, tá? Porque eu não queria que o E dele voltasse, beleza? Porque ele tava com o cooldown muito baixo, eu não queria que o E dele voltasse, e ele fugisse, então eu já stunei o cara, flechei, pra conseguir já dar o dano suficiente pra matar, já que eu tava bem forte, dei 3 autoataques, beleza? Depois, aqui, seria interessante, eu lhe pergunto, cara jovem, cara jovem, eu lhe pergunto, você acha interessante eu focar o Jarvan agora? Você acha que é interessante? Você acha que é uma coisa legal? Bom, vou explicar pra vocês o porquê que eu não fui no Jarvan, apesar do Jarvan estar mais próximo, por que que eu não fui no Jarvan? Porque o Jarvan, ele tava full tank praticamente, ele não tava me dando quase nada de dano, tá? Eu tenho bastante life shield, como vocês podem ver, eu tô com a BT, lá nos meus itens, tá? É, deixa eu mostrar minha carinha aqui pra vocês, olha como era, olha como era uma pessoa bonitinha aqui, ó, meu amigo, meu amigo, olha isso aqui, caralho, enfim, vamos voltar aqui, o que interessa. Então, ignorei o Jarvan, porque ele não tinha dano o suficiente pra me matar, e fui matar quem tinha mais dano, quem podia, quem era uma ameaça pra mim, no caso, o Twitch, tá? Eu fui direto pro Twitch, eu acabei dando auto-ataque sem querer na Nami, vou matar a Nami agora, pra ela não correr do meu pentakill, tá? Porque o Jarvan já não vai conseguir fugir, matei a Nami, tá? E aí finalizei o Jarvan, já que ele não tinha dano, não era grande problema, peguei um pentakill. Bom, vamos aos matchups da botlane, tá? Eu vou explicar só dos ADs, porque se eu ficar aqui pra explicar de AD e suporte, a gente tá ferrado, a gente vai sair daqui, mano, vou ficar 24 horas aqui explicando, beleza? Eu vou falar sobre os ADs e os matchups mais comuns, tá? Que a gente acaba encontrando. A Filhos eu não vou falar muito, porque o campeão acabou de sair, então eu não tenho propriedade pra falar ainda dele, ainda não sei as direitos e habilidades dele. Vamos começar aqui com a Ashe. Ashe é um campeão que ela tem mais range que a Vayne, tá? Ela tem 50 a mais de range que a Vayne, então ela consegue te dar um out trade, ela consegue te atacar, sem você atacar ela. Como não é tanto range, você não é tão abusado assim, porém o W dela ajuda muito ela a empurrar, ela em phase e a te pokear também, tá? Então ela acaba tendo um pouquinho mais range, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, ficar atrás dos minions, tá? E o interessante é que você leva vantagem numa troca 1x1 da seguinte maneira, caso ela venha te atacar, ela chegue próxima a você, em vez de você fugir, você pode se aproximar, dar um auto ataque e resetar com Q e dar outro auto ataque, tá? A Vayne, ela é muito boa nessas trocas simples, porque ela consegue resetar auto ataque com Q, enquanto os outros campeões dificilmente tem isso, tá? Então você consegue dar dois auto ataques, enquanto o campeão te deu um só, beleza? Então é isso que você pode fazer mais contra a Ashe. Caitlyn, Caitlyn também tem um range maior que a Vayne, 650 tem 100 a mais de range, tá? Então ela consegue punir bastante a Vayne, ela tem um push muito mais forte com Q dela, ela consegue empurrar a Vayne pra debaixo da torre muito mais fácil, beleza? Tem que tomar muito cuidado com o E, o combo da Caitlyn, que é E, Q, aí ela vai tirar um auto ataque, que é aquele auto ataque à distância, tá? Então fica sempre esperto, sempre que você tiver um X1, guarda seu Q pra desviar do E dela, tá? Porque se você tomar o combo da Caitlyn, E, Q, depois do auto ataque, você vai tomar muito dano, tá? Então o que você tem que ficar esperto contra a Caitlyn, é o E e o Q da Caitlyn nesse combo, beleza? Draven, contra a Draven, você tem que tomar bastante cuidado, tá? Ele tem, ele ganha praticamente sempre da Vayne, por causa dos machados, o que você pode fazer, é, de vez em quando, é usar seu E, pra ele perder um dos machados na troca, tá? Não vai ficar espumando seu E do Lantern Lane Phase, tá? Em casos específicos, em trocas mais longas, você pode usar seu E, pra tirar um dos machados dele, pra ganhar alguma troca, tá? Mas no geral, o Draven vai ter sempre vantagem sobre a Vayne, por conta do dano dele. O Ezreal, Ezreal é o campeão mais fácil pra Vayne, por conta do tumble dela, por conta do Q da Vayne, ela consegue desviar bem mais rápido, tá? Bem mais fácil do Q do Ezreal, então, como o Ezreal praticamente é um campeão de skillshot, né? Tem o W pra acertar, tem o Q pra acertar, se você calcular bem, se você conseguir desviar bem das habilidades dele, com o seu Q, tá? Com o seu Q e sidestep, né? Ficar andando pro lado, depois vai pro outro, se você ficar desviando das habilidades dele, você não vai ter grandes problemas, tá? Ezreal não é um campeão tão difícil assim pra Vayne. Bom, Jhin, Jhin, o que você tem que tomar cuidado com o Jhin? O Jhin, ele tem o push de lane muito forte, então, o que eu aconselho a você é evitar de trocar quando ele tiver com vantagem de minions, tá? Que é quase sempre, então o Jhin vai ter quase sempre o push da lane, mas você fechando um item, você consegue ter uma vantagem sobre ele, tá? No 1x1, você consegue desviar do snare dele, né? Que é aquele tiro que ele consegue te deixar meio que stunado, meio de snare, tá? Mas você tem que tomar cuidado só com o push dele, e não trocar quando ele tiver vantagem de minions, tudo bem? Bom, Jinx, a Jinx, ela também tem o push da lane com o canhão, ela consegue empurrar bem mais rápido, ela dá outrange na Vayne com o canhão, também, mas tem uma coisa que é muito boa da Vayne, que ela consegue desviar, né? A Vayne consegue desviar do W da Jinx, então, no 1x1, a tendência, considerando que os dois tem a mesma quantidade de itens, a tendência é a Vayne ganhar, tá? Na lane face, você acaba apanhando um pouquinho mais, então aproveita pra trocar com ela, quando você tiver com uma quantidade de minions iguais, tá? E tiver aí uma distância boa, tá? Que ela não te dê outrange, beleza? Que no mais é isso, você tem que desviar do W dela, beleza? Kai'Sa, a Kai'Sa você tem que tomar cuidado, e muito cuidado, pra não tomar o Q inteiro dela, tá? Se você aperta o Q da Kai'Sa, ele é dividido nos minions e você, né? Então, tenha certeza de que quando você tá trocando, tem alguém próximo a você, ou tem minions, tá? Pra desviar, pra desviar, o dano do Q dela, pra você não tomar o dano cheio, e também, toma cuidado pra não tomar o W dela, usa seu Q pra desviar do W dela, que geralmente você vai ganhar uma troca ou outra. Bom, Lucian, Lucian é um campeão bem mais difícil pra Vayne, tá? O que você tem que ter em mente é desviar o Q do Q dele, tá? Desvia do Q dele, junto com o seu Q, tá? Dá pra desviar, você tem que ter um tempo de reação bom, mas dá pra desviar. Ele tem um push maior que a Vayne, porém o range dele não é tão alto, é menor que o da Vayne, tá? Então, você vai ganhar dele no 1x1 numa troca, beleza? MF, MF tem um push de lane muito forte, tá? Ela tem uma lane phase muito forte, o que eu aconselho você é ficar mais tranquilo na lane phase, tá? Dependendo do matchup, mas no geral, pensando em 1x1, a lane phase dela vai ser bem melhor, tá? Ela vai ter o push, ela vai conseguir te punir bastante, ela vai te dar bastante dano, ela é um campeão bem forte early game, e a Vayne bem fraco, tá? Mas, no 1x1, depois você fechou uma espada do rei, tá? Fechou uma espada do rei, um segundo item, vocês estão com uma quantidade de itens iguais, Você consegue sim bater ela no x1. Sivir, Sivir tem um push de lane, a única coisa que a Sivir tem que ganhar na Vayne, era um push de lane, tá? Porque a Sivir é muito fácil de desviar do Q dela, com seu tumble, ela, depois no level 6, a Vayne fechou a espada do rei, tá level 6, você dá um stomp nela, você come aquele lugar dela, tá? Eu sei que você pensou besteira aí, meu amiguinho. Tristana, a Tristana é um campeão bem mais chato também, porque o 1x1 dela é bom, é eficiente, ela tem aquela ult pra te afastar, a bombinha dela também é target, não tem como ela errar, não tem como você desviar, tá? Então, Tristana é um boneco que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Você vai ganhar geralmente quando você conseguir encaixar um stun nela, quando você tiver com seu suporte mais, um suporte mais de a win, você conseguir cancelar o pulo dela, mas no geral, Tristana é um boneco bem mais difícil. Twitch, Twitch é um boneco que não tem muita mobilidade, o 6 dele acaba sendo um pouco melhor, porque ele tem mais range, e ele ganha também aquele burst damage, ele ganha um pouquinho mais de dano no level 6, assim como a Vayne, né? Com a ult. Então, é um boneco que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Principalmente pra você não sofrer uma emboscada dele, né? Com o kick, ele chega invisível, tá? Mas no geral, no 1x1, você fechou um item, você consegue sim matar ele tranquilamente. Varus. Varus é um campeão, ele não é muito difícil, ele tem uma lane phase forte, ele consegue puxar a Vayne, como você viu, quase todos os campeões aqui empurram a Vayne, né? Porque a Vayne não tem aquele push de wave, ela não consegue empurrar a wave, tá? Mas o Varus, ele vai conseguir ter vantagem caso ele acerte a ult, tá? Pensando no x1, se ele acertar a ult em você, você tá ferrado, porque você tem que usar o seu Q efetivamente pra desviar da ult dele, tá? Se ele acertar sua ult, você tá ferrado, você vai chorar, chora a Viola, e não adianta, você vai ter, vai perder, tá? A lane. Então, procura desviar mais as habilidades dele, ele guarda seu tambo pra desviar do Q dele e da ult dele, tudo bem? E por fim, a Zaya é um campeão também que não é muito difícil, o que você tem que estar muito ligado é em desviar da volta das penas dela, tá? Então, presta atenção onde é que ela tá ficando com as penas, tá? E use o seu Q pra desviar, pra ficar atrás dela, pra ela não conseguir te acertar com a volta das penas, tudo bem? Você desviando da volta das penas da Zaya, é praticamente garantido que você vai ganhar uma troca, vai ganhar um x1, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse guia, eu vou pedir pra você deixar seu like, que como você viu, deu muito trabalho pra fazer, tá? Eu tô aqui já uma hora gravando, ainda tem que editar, meu editor vai editar, ele o cara vai me matar, o cara vai me... Mano, o cara vai dar um tiro na minha cabeça, de tanto que ele vai ter que editar, eu vou comer teu furo! Então, se você puder deixar seu like, vai ajudar bastante, também se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, não perder nenhum vídeo, e subir de elo, beleza? No mais, é isso, primeiro link na descrição, tem meu treinamento grátis, tem meu WhatsApp também na descrição, tem meu treinamento, Jornada do Bronze Agromest, se você quiser saber mais, as vagas vão se abrir agora, em breve, em janeiro, de janeiro de 2020, e é isso galera, tamo junto, valeu, um abraço, até mais!